Oi gente, tudo bem? Então, nesse vídeo de hoje eu quero começar a fazer uma reflexão aqui com vocês pensando nesse planejamento para o ano novo. E uma das melhores maneiras da gente começar a pensar no planejamento para o ano novo é refletir sobre o ano que está acabando. A gente tem que partir de algum lugar e partir dessa revisão do ano em si é bastante importante. A gente está tendo ainda um ano bastante difícil, bastante desafiador, mas refletir sobre os diversos acontecimentos dele pode nos ajudar a entender que nem tudo foi horrível ou não foi tão bom, claro, como a pandemia acontecendo, enfim. Mas vale a pena refletir para a gente entender quais foram os grandes aprendizados do ano, os desafios, os acontecimentos, porque fazem com que a gente tenha uma percepção melhor sobre a nossa vida e pense aí o que a gente quer para o próximo ano e para os outros anos da nossa vida também. Vamos fazer juntos? Então eu tenho uma colinha aqui no meu caderno para poder compartilhar com vocês. A ideia é que seja um bate-papo mesmo, tá gente, esse vídeo. Então ele tem um tom mais informal. Bom, a primeira pergunta que eu anotei aqui para a gente poder bater um papo é O que eu esperava do ano de 2020? Quais eram as minhas expectativas? Isso é bastante interessante porque eu acredito que de modo geral ninguém esperava uma pandemia. Ao mesmo tempo, as minhas expectativas para o ano novo giraram em torno de um tema em particular para mim que foi essa questão de eu focar mais no meu trabalho dentro do online. Eu vou tentar resumir aqui para não ficar muito longo esse vídeo, tá gente? Mas de modo geral, o meu trabalho nos últimos anos se resumia a fazer eventos presenciais. Então cursos, workshops, etc. Muitos treinamentos corporativos também. E eu não estava mais satisfeita com essa rotina. Por conta do excesso de tempo que eu ficava fora de casa, por conta do excesso de viagens. Sim, viajar é muito gostoso, mas eu gosto de viajar com a minha família, com os meus amigos, né, enfim. E o que eu estava fazendo era muita viagem a trabalho. E só quem tem uma rotina dessa sabe como viajar é gostoso, porém fazer isso em excesso. Te tira desse aspecto de presença. E especialmente eu com o filhote, marido em casa, eu sentia falta de estar mais em casa. E o Paul, nosso filho, ele completou 10 anos esse ano. E é um período bem delicado esse que ele está chegando, que é da pré-adolescência. E eu sentia que eu queria estar mais próxima dele. Eu não queria viajar tanto. Então ao longo do ano, entre 2018 e 2019, eu já comecei a pensar que talvez eu não quisesse ficar com essa rotina de muitas viagens. Em 2019 eu já entrei o ano falando que eu só ia fazer cursos em São Paulo. E no final do ano eu falei, eu quero pisar no 1º de janeiro de 2020 só com online. Então eu fiz a minha última turma presencial ali na metade de dezembro, mais ou menos. E aí eu já sabia que eu ia focar no online. Fiz a turma 1 mesmo do método Vida Organizada lá em dezembro, porque eu queria que fosse meu foco. Felizmente foi um sucesso. Então a gente teve muitos alunos, foi muito bacana. Isso também serviu para me mostrar que eu deveria confiar mais no meu próprio trabalho. Então eu agradeço demais quem entrou nessa primeira turma. E aí eu entrei no ano de 2020 focada nesse trabalho, focada nesse programa. Em fevereiro a gente teve uma segunda turma e a coisa já estava ficando um pouquinho mais sombria, né, em termos de notícias. A gente já estava vendo o que ia rolar. Tanto que no carnaval a gente, eu não gosto de viajar em feriados, porque é tudo mais caro, fica tudo mais cheio também, eu não gosto. Mas aí a gente escolheu fazer uma viagem no fim de semana depois do carnaval, para um parque aquático que a gente, que era o sonho do Paul conhecer, a gente foi. Foi a nossa última viagem. Lá, eu confesso que eu já fui para essa viagem, já preocupada, assim, com higiene e tal, pensando, Ai gente, será? Porque eu estou achando que já deve, esse coronavírus já deve estar rolando aqui no Brasil. É que a gente ainda não teve nenhum caso. E aí na semana seguinte, a gente ficou sabendo que a gente já tinha caso. Tanto que antes de viajar, eu já tinha feito uma compra online de máscaras para a gente. Porque eu falei, isso vai esgotar. Porque eu fui na farmácia e perguntei, vocês têm máscaras? Não, não tem. Eu falei, gente, acho que vocês vão precisar, é melhor encomendar, né? E logo quando eu estava saindo, entrou um outro senhor perguntando se tinha máscara. Eu falei, cara, vai rolar, vai ficar punk. E aí quando a gente teve o primeiro caso confirmado no Brasil, eu fiz um post no blog falando, Gente, olha só, né? Vamos observar a experiência dos outros países. Vamos começar a, quem puder, ficar em casa e tal. E eu lembro que eu fui bastante criticada na época, acusada de fazer um alarmismo e tal. E aí no final das contas, não é questão de estar certa ou errada. Infelizmente, eu estava certa, né? Então, assim, essas precauções todas de ficar em casa não foram alarmismo. Infelizmente, a gente teve que fazer isso. Eu tive duas últimas saídas significativas, assim, para mim, antes de entrar em quarentena mesmo. O primeiro que foi a defesa da minha dissertação do mestrado, que foi no comecinho de março. E depois eu tive um publi que eu fui fazer, que foi no dia 12, que foi o último dia que eu saí. E, tipo assim, terminou na hora do almoço, a gente almoçou juntos, o pessoal, tudo. E vim para casa. E nesse dia já estava tenso, porque foi o dia que a Organização Mundial da Saúde declarou que estávamos em meio a uma pandemia. Então, já estava todo mundo preocupado no dia do publi e tal. E aí, voltando para casa, eu já falei, não saio mais. E aí foi o meu primeiro dia de quarentena, 12 de março. E de lá para cá, ficamos em quarentena, não é mesmo? Eu, particularmente, não saía para absolutamente nada, nem para ir ao mercado. Meu marido que sempre ia, porque ele que é o mais aficionado por higiene aqui em casa. Então, ele preferia ele ir, ele tomar todos os cuidados e tal. E a gente tinha feito, antes de entrar em quarentena, eu tinha feito uma compra grande de mercado. Tudo aquilo, né, que a gente sempre tem em casa, que pode estocar, armazenar. Então, a gente precisou mesmo ir ao mercado bem depois. E aí, meu marido, ele ia uma vez a cada 15 dias. Eu lembro que, quando eu entrei em quarentena, a escola do meu filho não tinha se pronunciado. Mas eu já decidi que ele não ia mais, porque o nosso filho tem histórico de asma. E aí, eu fiquei preocupada, enfim. E daí, na semana seguinte, a escola não teve mais aulas presenciais. Enfim, foi toda uma comoção nacional, né? A gente não tinha como ser diferente, porque a gente via as notícias, sabia que, para algumas pessoas, o vírus podia ser só uma gripezinha. Mas, para a maioria das pessoas, tinham sequelas. Ou, então, ficaram muito mal, tiveram que ser internadas, entubadas. E muitas, infelizmente, vieram a óbito. Então, quantas milhares de famílias estão chorando até agora por conta disso, né? Muito preocupante, realmente. E aí, a gente teve um grande acontecimento ficando em casa, que foi a adoção do nosso cachorrinho, né? Ele veio para cá em abril ficar com a gente. E, nossa, mudou completamente a nossa relação com a casa. Gente, eu sou apaixonada por animais. Ter um cachorro de novo em casa, para mim, foi maravilhoso. Então, ele mudou bastante a nossa relação com a vida como um todo. Porque chega uma hora que começa a pesar, mesmo que a gente não perceba. Porque, no início da quarentena, eu tive uma coisa que foi pensar assim, como que eu, Thaís, com a experiência, o conhecimento que eu tenho, eu sei que eu sou só uma pessoa, em meio a bilhões de pessoas no mundo, mas como eu, Thaís, com esse meu propósito de trabalho, posso ajudar as pessoas nesse momento? E aí, eu comecei a fazer uma série de conteúdos com esse foco. Quem está aqui há mais tempo acompanhou no canal, como eu fiz bastante coisa a esse respeito. Então, eu trabalhei muito desde o início. Eu fui muito procurada pela imprensa também, no começo, para dar entrevistas por empresas, para dar um direcionamento, uma consultoria, para home office e tudo mais, para produtividade, né? Eu acho que eu nunca trabalhei tanto quanto durante essa quarentena, a pandemia, assim, como um todo, nesse processo de estar em casa. E isso, né, vai acumulando, vai acumulando, e por mais que eu tenha todo o meu processo aqui de rotina, saudável, dormindo bem, focando no descanso, chega uma hora que começou a pesar estar dentro de casa. E eu não tinha percebido isso, até que eu resolvi pensar que deveria ser uma boa voltar para a terapia. Eu voltei a fazer terapia em maio. Com o tempo, eu comecei a sentir um pouco de ansiedade por ficar em casa, né? Uma coisa que eu não sentia há muitos anos, desde que eu comecei a praticar meditação, me organizar. Mas era uma coisa da quarentena mesmo. Eu imagino que outras pessoas possam ter passado por isso. E aí eu comecei a desenvolver um tratamento mesmo, para poder ficar bem. Bom, em junho, eu tive um pequeno acidente pessoal, que eu tinha terminado em janeiro um tratamento demorado, de canal, que eu tive que fazer uma restauração em um dente. Foi todo dolorido, assim, fiquei novembro, dezembro e janeiro fazendo. E aí eu finalizei. E aí em junho, o meu dente que eu tinha feito esse tratamento, ele rachou, gente. Ele simplesmente rachou do nada. Eu acho que estava muito fininha, né, em volta dele. E aí rachou. Eu fiquei com medo de ter uma infiltração nesse tratamento, que foi tão custoso, né, em termos de dinheiro, de tempo e de dor mesmo para mim. E eu não conseguia falar, porque o dente tinha virado uma faquinha. Então, quando eu falava, rasgava toda a minha língua. Assim, foi horrível. Eu não tinha outra coisa a fazer, a não ser ir ao dentista. E eu sabia que eu ia me expor se eu fosse ao dentista. Então, mesmo tomando todas as precauções necessárias, e o dentista em si, maravilhoso, super profisso, assim, nos esquemas e tudo mais. Mas a gente sabe, gente, que o vírus, ele é ardiloso, né. Então, o que aconteceu foi que, quando eu voltei do dentista, eu meio que me quarentenei em casa aqui, para não expor tanto os meus meninos, né. Então, eu ficava comendo só com o meu prato, com o meu garfo, faca e tal. Tomando, né, no meu copo, água. Mas, enfim, o pior aconteceu. E aí, depois de uns 15 dias mesmo que eu tinha ido na consulta, eu comecei a sentir falta de ar. Eu achava que era a questão da ansiedade mesmo, que eu já estava apresentando um pouquinho, né, esses sinais, como eu falei para vocês. Então, eu não imaginava que fosse, apesar, né, da gente... Porque eu não tive nenhum sintoma, assim, eu não estava com tosse, eu não tinha perdido o olfato. Enfim, era só essa questão da falta de ar que eu achava que atribuía a ansiedade. Até que eu comecei a ter uns sintomas esquisitos de uma gripe pesada. Eu fiquei, acho que a semana inteira, com muita dor de cabeça. E uns dois dias que eu tive que ficar deitado o dia inteiro, que eu não conseguia fazer absolutamente nada. Eu tive que cancelar a reunião, tudo. Foi até bonitinho que o cachorrinho Stanley ficava deitado comigo, tadinho. Ele sentia, né. E aí, eu falei, nossa, eu estou muito mal. E aí, eu comentei com a minha psicoterapeuta sobre isso. Eu comentei também com a minha terapeuta do Ayurveda. E ambas falaram, você considera ser Covid? Acho que você deveria fazer o exame. E aí, eu falei, não estava considerando até vocês falarem. Muito obrigada. Eu mandei uma mensagem para o meu médico, que eu tenho um médico que faz o meu acompanhamento, assim, né, com o mais próximo. E ele falou, faça o teste imediatamente, porque eu acho que pode ser mesmo Covid. E aí, eu fiz o teste na semana seguinte. E aí, deu positivo. E a gente sabendo que o teste tinha dado positivo, é bem estranho, porque a gente fica, né. E aí, será que os outros aqui em casa também estão? Enfim, não preciso me alongar muito nisso, mas o meu marido teve mais sintomas do que eu, de modo geral. O nosso filho não teve sintoma algum. A gente chegou a repetir o teste. Então, eu fui repetir o teste depois de novo. O meu continuou dando positivo, o deles deu negativo. E aí, eu fiz o teste mais uma vez. Assim, eu tive que ir fazendo o teste, né, para fazer o acompanhamento. Até chegar num ponto que o meu médico falou, agora você pode se considerar imune, porém, não tem como relaxar tanto com os cuidados, porque a gente não sabe se o pessoal da sua família pegou, e se tem algum risco de reinfecção. Então, tudo é uma incógnita, né. Como que eu fiquei? A gente, em nenhum momento, precisou ir para o hospital, ou ser internado. Mas eu tive momentos em que eu tive muita falta de ar, durante os meses, assim, de agosto, setembro. Eu ficava muito cansada. Hoje, eu estou bem. Agora, chegando aqui, a gente conversando, tendo essa conversa em novembro, eu não sinto mais essas sequelas, assim, tanto. Mas eu fiquei durante um tempo, sim, talvez uns três meses, me sentindo bastante cansada, exaurida, sentia falta de ar do nada. Eu não conseguia fazer atividade mesmo. Teve um dia que eu quis organizar as estantes aqui, antes de organizar por cores a estante ali de trás. E que eu fiquei muito, muito cansada. Eu tinha que deitar, assim, para descansar. Então, foi um período bem difícil. Eu tive que cancelar compromisso profissional, que eu não estava conseguindo fazer, sabe, gente? Mas, enfim, passou. E aí, esse ano, o que eu tinha, assim, de expectativas, de modo geral? Eu vou falar agora se eu tive objetivos e tal. E eu fiz no meu bullet journal. Eu acho que eu compartilhei com vocês alguns vídeos aqui no canal. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre esse planejamento que eu tive para 2020. E minha relação com esse planejamento. Bom, então, em primeiro lugar, eu defini um lema para o meu ano. Eu defino um lema todo ano. Se você quiser, eu vou deixar um link aqui em algum lugar nessa tela ou na descrição aqui do vídeo sobre a questão do lema do ano. E eu tinha definido, então, o lema que é Confie mais em você e no seu próprio trabalho. Isso, para mim, foi muito forte. Porque eu passei por vários períodos de decepção, de frustração e de reflexão sobre o meu trabalho no último ano. Aconteceram coisas que me reforçaram, por um lado, uma reflexão, assim, sobre isso. E me fizeram pensar, não, você tem que focar mais no seu trabalho. Porque tem muitas coisas que acontecem que mostram que, poxa, se você está conseguindo fazer isso, você tem valor no que você faz, sabe? Você tem três livros publicados, você está terminando um mestrado. Enfim, você é convidada, você é tida como referência em vários aspectos. Então, confia mais no seu trabalho. Foca nisso que vai dar bom. Eu acho que o lema, ele é um recado da Thaís, neste momento, para a Thaís do futuro, que possa pensar algumas coisas. Então, foi muito acertado definir esse lema e ele realmente norteou todo o meu 2020. Inclusive, me ajudou a definir todas as ações durante a pandemia para o meu trabalho e tal. Aí, eu tinha cinco prioridades que, para mim, eu tinha muita clareza. A primeira delas é com relação à espiritualidade, porque eu tinha definido que espiritualidade era a área que eu queria focar mais esse ano e isso foi muito acertado, especialmente quando veio a pandemia. Eu me apeguei mesmo a isso. Sabe que, como eu sou budista, eu não gosto de falar do verbo apegar. Na verdade, apegar não é o termo certo. É refugiar. Eu me refugiei realmente no budismo e eu coloquei, então, como a primeira prioridade, sem correr o risco de ser redundante, já sendo, o caminho do bodhisattva. Bodhisattva é um termo do budismo que é uma pessoa que desenvolve essa mente de compaixão, que quer buscar iluminação para poder ajudar outros seres vivos a superarem os seus sofrimentos. Então, ter esse caminho do bodhisattva, que é um caminho de uma vida, para mim era a prioridade e foi. A segunda prioridade que eu coloquei foi tranquilidade financeira. Então, eu não queria passar maus bocados, e aí a gente vê, né, pandemia, tudo. Então, ter essa prioridade clara foi muito importante para eu tomar algumas decisões sobre o que eu ia fazer ou não fazer. Em terceiro lugar, ter uma rotina tranquila. Então, isso para mim, na verdade, é um princípio, sabe? Ter a rotina tranquila. Se não for para ter a rotina tranquila, eu não curto. Em quarto lugar, eu coloquei toda a minha saúde. Então, o investimento em conhecimento do Ayurveda, praticar yoga, ter uma rotina, né, de alimentação, etc. Então, toda a questão da saúde integrada, para mim, era muito importante. Aí, depois também, em quinto lugar, porém não menos importante, o nosso núcleo familiar aqui. Então, meu marido e eu, o nosso filho, né, depois com o Stanley, o cachorrinho. Então, esse núcleo aqui, e ter essas cinco prioridades num contexto de pandemia, é bastante interessante quando eu olho assim, porque todas as cinco prioridades se relacionam com a pandemia, de alguma forma, né? Então, a própria questão do budismo, meditar, buscar refúgio mesmo no Dharma, né, nos ensinamentos de Buda, foi muito importante para eu manter a minha mente boa, sabe? A questão da tranquilidade financeira, então, ter tomado decisões que me deixassem tranquila ao longo aí da quarentena toda, né? Ter uma rotina tranquila também ajudou, porque muita gente ficou sobrecarregada com a pandemia, e eu ter isso como princípio me ajudou. A questão da saúde, nem preciso falar, então, foi essencial ter feito tudo o que eu fiz para a minha recuperação, para não ter que, né, ir para o hospital, sei lá, eu sei que tem variações aí do grau de intensidade do contágio do vírus, né, ainda tem muita coisa nova a ser descoberta, mas eu sei que ter regrado a minha rotina, ir dormir cedo, acordar cedo, isso fez muita diferença para mim, preparar minha própria comida, enfim. E o nosso núcleo familiar aqui, isso foi incrivelmente importante, e a gente, nossa, reestruturou, não é reestruturou, mas a gente fortaleceu muito os nossos laços aqui, ficando em casa, isso foi um ponto interessante de citar. Outra coisa do meu planejamento para o ano, é que eu gosto de definir alguns focos para todas as áreas da minha vida, só para eu ter uma noção, assim, de onde eu vou colocar meu foco, isso é bastante intuitivo, subjetivo, e pode mudar, se eu sentir que tem que mudar, né, então, na espiritualidade, que era a área principal, eu tinha focado na leitura dos livros, mesmo que eu estou lendo da tradição, na verdade, eu também tinha o curso presencial de formação de professores, mas com a pandemia ele ficou suspenso até o segundo semestre. No caso do emocional era voltar a fazer terapia, então voltei, foi bom. Com relação à casa, era a gente se acertar aqui com o nosso espaço, e a gente fez bastante isso, e a gente tem a reforma da garagem, isso ficou um pouco em suspenso, devido à pandemia como um todo, a gente vai ver se a gente consegue retomar agora no final do ano, se for possível para todo mundo envolvido, né, tomando todos os cuidados e tal. Família, então era ficar mais próxima do filhote, dar apoio tanto para o meu marido no trabalho, quanto para a minha mãe também, especialmente durante essa pandemia teve que acontecer isso, né. Em termos de hobbies, eu tinha colocado essencialmente a culinária, e eu cozinhei muito mesmo esse ano, foi definitivamente o hobby que eu coloquei, eu também coloquei mais tempo livre, e isso eu consegui fazer, consegui descansar mais, foi muito importante ter isso como prioridade. Nos estudos, eu coloquei duas coisas, primeiro finalizar o mestrado, que finalmente foi finalizado, então defendi, tirei 10, me tornei mestre em comunicação, e aí durante a pandemia ficou complicado o depósito da dissertação, mas aí eu finalmente consegui fazer isso, agora esse mês, finalmente, gente, acabou, agora eu estou só aguardando o diploma, e com relação ao doutorado, eu tinha me dado esse ano meio que para pensar no que eu queria fazer, se eu ia querer fazer um doutorado, em que área que eu ia querer fazer, e foi muito bom deixar isso mais ou menos informal, porque me permitiu ter alguns insights, e aí me dá vontade de fazer o doutorado, e aí eu consegui desenhar um pré-projeto, eu tive a ideia do que eu queria para a minha tese, e consegui pensar sobre isso esse ano, então, legal, consegui fazer. Está vendo como tem algumas coisas, que mesmo com a pandemia, deu para dar continuidade, e eu acho que quando a gente fala em planejamento, tem muito disso, da gente poder o tempo inteiro fazer reajustes, então, tipo assim, a reforma da garagem não deu para fazer, por conta da pandemia, enfim, ainda vai ser feito, e vai ser um outro vídeo sobre isso, coisas que a gente não fez, mas que ainda gostaria de fazer. Depois, em saúde, eu coloquei focar bastante nas orientações do Ayurveda para o meu biotipo, e eu fiz muito isso, assim, seguir rigorosamente, e também regular o meu sono, que foi uma coisa que eu consegui fazer, e eu tenho muito orgulho de ter conseguido fazer isso esse ano. Em finanças, gente, eu tinha uma meta bastante ousada para o faturamento da minha empresa, eu queria chegar num faturamento X, quando eu alcancei essa meta, nossa, foi uma festa aqui em casa, porque para a gente, era muito importante, a gente ficou preocupado como ficaria o meu trabalho quando eu fosse só para o online, se teria essa demanda, e aí quando veio a pandemia e a quarentena, eu também fiquei preocupada, que eu falei, como que eu posso querer vender algo com as pessoas todas inseguras, perdendo emprego, ao mesmo tempo, foi um entendimento de que o meu trabalho era legítimo, né, então as pessoas estão precisando dele, então eu fiz vários descontos, eu consegui fazer algumas condições, assim, legais para poder ajudar todo mundo também, mas valorizando o meu trabalho da mesma forma, e foi muito legal porque eu tive muita demanda, então eu só tenho a agradecer a todo mundo que abraçou esse trabalho, que confiou em mim, porque me permitiu ter essa tranquilidade financeira que impacta diretamente a minha família, então muito obrigada. Em termos de legado, trabalho, né, então era realmente focar no método vida organizada e poder dar todo o apoio necessário, assim, a pessoas, a parceiros que estão perto de mim em várias frentes, mas focar no meu método e isso também foi feito, e no lado social eu coloquei apoiar pequenos produtores, isso entrou com a questão da pandemia, então para mim virou uma coisa forte de poder apoiar pessoas por perto, de modo geral, e a questão do veganismo para mim, que sempre foi uma coisa muito importante, alcancei aí a meta de um ano vegana e continuo vegana e saudável e muito bem, acho que isso que é importante, passando essa mensagem aqui para todos, né. Isso sobre as prioridades, os focos das áreas, né, sobre objetivos de modo geral, então eu tinha um objetivo principal que era relacionado a esse faturamento da empresa, porque eu acho que alcançando ele eu conseguiria ter tranquilidade para todos os outros, então ter focado nisso foi muito, muito importante, foi um foco pleno mesmo nesse objetivo e com integridade, que é o mais importante, porque então alcançando esse objetivo eu poderia pensar em outros que eu tivesse e é bem interessante que quando eu alcancei esse objetivo, agora, né, no final de outubro, todos os objetivos que eu tinha listado que eu gostaria de estabelecer quando eu alcançasse esse, nenhum desses objetivos eu quero mais, olha só que interessante, então, se eu tivesse focado lá no começo nesses outros, enfim, eu tive que percorrer todo esse caminho e alcançar o objetivo para ter essa experiência e esse autoconhecimento para definir que hoje eu quero ou não quero fazer algo, bem interessante. aí eu coloquei assim outros objetivos, eu tinha três objetivos que foram concluídos também, primeiro era concluir o mestrado, isso para mim era essencial para esse ano, a outra coisa era quitar o financiamento do nosso carro, hoje em dia eu sei que fazer um financiamento não é o mais adequado, mas quando a gente fez foi porque a gente precisava, a gente não tinha o valor total e a gente precisava de um carro com algumas condições, porque meu marido é músico e ele carrega muito equipamento, então a gente precisava ter um carro assim, com essas condições e aí a gente conseguiu quitar o financiamento do carro, já tirou então uma conta do nosso mês e comprar um computador para editar vídeos, então essas três coisas eu consegui fazer e me deixaram realmente muito feliz. O cenário, para mim, eu pensava muito nessa questão da saúde, para mim isso era essencial, então continuar focando nessa melhoria diária de rotinas, tanto de alimentação, quanto de atividade física, quanto de sono, de meditação, isso foi essencial, então veja que não são grandes sonhos, grandes objetivos e tal, mas para mim fez toda a diferença focar nisso. Eu coloquei algumas coisas aqui que são um pouquinho mais pessoais e que daí eu não posso compartilhar, mas que uma delas foi bastante repensada, não é meu foco no momento e está tudo bem, mas continua no meu radar para fazer em algum momento quando isso for mais prioritário. Uma outra foi muito importante com relação a uma questão trabalho barra emocional, para mim foi todo um processo e eu consigo chegar nesse final de ano agora muito mais esclarecida com relação a isso, mas ainda está no desenrolar da coisa toda. Eu tinha colocado que era investir tempo e foco na minha formação em Ayurveda e aí, gente, com o lance da pandemia eu estava num curso presencial e aí eu tive que sair e repensar e daí eu migrei para um curso semi-presencial em outra instituição e estou fazendo, mas ainda sem entender direito como vai ficar quando chegar na parte do presencial, enfim, sendo os próximos capítulos. E o pré-projeto do doutorado pronto e aí eu consegui fazer isso e isso para mim foi uma grande conquista porque era algo assim, se der, se eu conseguir vou ficar feliz e eu consegui, então eu fiquei feliz com isso. Aí tinha uma meta um pouquinho mais tática, assim, eu posso dizer, mais de número mesmo que era alcançar 100 mil inscritos aqui no YouTube e conseguimos, fiquei muito feliz, então muito obrigada a você que está inscrito nesse canal, isso foi muito importante alcançar essa meta porque você alcançar 100 mil inscritos no YouTube é uma métrica, não que o número de seguidores, o volume de seguidores importe, mas é uma métrica importante, um marco mesmo dentro do YouTube porque o YouTube começa a ver o canal de uma maneira mais profissional, então isso era muito importante, eu queria alcançar essa meta mesmo, esse número, então muito obrigada a você que se inscreveu. Aproveita esse momento do vídeo para já deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Quais foram os grandes aprendizados do ano para mim? Essa pergunta é, poxa vida, essa é intensa, foram muitos aprendizados se a gente parar para pensar, acho que o primeiro aprendizado de todos é que, por mais que a nossa humanidade tenha evoluído, sempre pode acontecer algo que coloque a gente no nosso devido lugar, como seres que têm defeitos, seres que fazem parte da natureza, que a gente é realmente uma rede, a gente não é melhor do que ninguém, como seres humanos, assim, enfim, então foi mostrar a nossa fragilidade como humanidade mesmo, como seres orgânicos e também evidenciar as desigualdades, olha só, está todo mundo falando sobre isso e tem que falar mesmo, então evidenciar as desigualdades que a gente tem quando uma pessoa que tem muito mais dinheiro consegue fazer um tratamento, vão buscá-la de helicóptero, ela consegue ter todo o centro de internação na casa dela, se passa, e a pessoa que é moradora de rua, que está do outro lado, assim, do extremo, ela pode muitas vezes vir a óbito porque não teve nenhum tratamento adequado, ela não tinha nem máscara e nem água para lavar as mãos, então, essas desigualdades foram muito evidenciadas. Para mim também, um grande aprendizado, assim, vou falar um pouquinho de política, gente, mas, de modo geral, foi entender que a gente está passando por uma tendência no mundo como um todo, uma onda no mundo como um todo, e que a gente não pode dar murro em ponta de faca, com algumas questões, eu várias vezes ao longo desse ano eu parei de ler notícias porque estava me deixando mais ansiosa, estava me deixando, sabe, desgostosa como um todo, então, em vários momentos eu parei de ler para não ficar desse jeito, para preservar a minha sanidade mental realmente. Então, foi entender que existe um cenário, um ponto é você ter princípios, valores e querer lutar pelo que você acredita que seja certo e todo mundo tem que continuar fazendo isso por favor, porque senão a gente desiste de tudo, né, mas eu acho que cada um tem que lutar por aquilo que acha certo mesmo, mas, pegar leve com aquilo que não está sob nosso controle, então, se alguém fala alguma coisa, se acontece algo que seja absurdo, eu não vou deixar aquilo me afetar num nível que eu fique doente mentalmente, eu sei que é muito difícil e foi todo um processo, mas eu acho que eu consegui chegar um pouquinho mais amadurecida com relação a isso, nesse final de ano, não sou ainda um Buda iluminado, mas eu consegui melhorar bastante a minha relação com isso, sem alimentar nenhum tipo de discurso de ódio, também com relação a uma pessoa ou outra, mesmo que essa pessoa seja absurda. Eu tive vários aprendizados com relação ao meu próprio trabalho, eu penso que essa questão de confiar mais no que eu faço foi essencial pra mim, foi realmente o lema pra 2020, porque em diversos momentos eu poderia ter me questionado com relação a isso, quando veio a pandemia, quando eu fiquei, ai, socorro, o que eu vou fazer, né, sim, a Thaís também tem esses momentos, mas a questão é que eu tenho esses recursos e essas ferramentas de organização e de planejamento que me permitem colocar isso no papel e fazer uma reflexão maior, então eu consegui refletir bastante sobre o meu papel no todo e nunca o meu senso de propósito ficou tão claro, eu tive algumas decepções, eu acho que uma das maiores decepções de todos os tempos, assim, esse ano, profissionalmente, foi uma coisa que me pegou durante bastante tempo, me levou a praticamente um burnout emocional com relação a esse tema, fui diagnosticada assim quando eu entendi o que estava acontecendo, acho que foi a maior decepção de todas, hoje eu já consigo pensar com um pouco mais de clareza com relação a isso, mas foi uma coisa bastante forte para mim, mas também me mostrou que pessoas pensam diferente, simplesmente, ninguém é melhor do que ninguém, eu não sou mais certa do que ninguém, cada um tem a sua realidade e toma suas decisões de acordo com o seu próprio repertório e também com aquilo que considera mais adequado e coerente para a sua própria vida, então, que eu deveria focar nesse aspecto para mim também e foi o que eu fiz, quando eu comecei a fazer isso, de fato, assim, com o meu próprio trabalho e pensando em tudo que eu estava desenhando, construindo, etc, eu vi que eu tinha tantas coisas boas para focar no que estava acontecendo, nas pessoas ao meu redor, que estavam ali, sabe, fazendo esse trabalho junto comigo e aprendendo e trocando ideias, eu aprendi muito com muitas pessoas, então, foi uma mudança, vou falar a palavra mindset, eu sei que vocês não gostam quando alguém usa um termo de coaching, assim, mas, nesse caso, eu gosto da palavra mindset, tá, gente, não vejo ela dentro de um estereótipo de coisas, enfim, eu gosto, então, ter mudado esse mindset, desenvolver sempre uma mente positiva, eu acho, para as coisas me ajudou muito, mas foi um ano sofrido, especialmente no primeiro semestre com relação a isso, mas eu aprendi a lidar melhor, eu estou chegando agora nesse final do ano, sentindo que eu envelheci uns cinco anos mesmo, durante essa pandemia, mas quando eu falo envelhecer, eu não acho que é um aspecto ruim apenas, envelhecer não é ruim, é um privilégio, o meu pai não envelheceu, morreu novo, então, envelhecer é um privilégio, a coisa do envelhecer, não tem uma conotação negativa para mim apenas, claro, passam-se anos, você fica mais velho, então, se é que tem uma conotação negativa, seria essa, a gente pensar, pô, já passaram-se anos da minha vida, mas eu vejo muito mais em termos de sabedoria e de aprendizados, então, quando eu digo que eu envelheci cinco anos em um, foi realmente pensando nos aprendizados, e quando a gente pensa que envelhecer tem uma conotação negativa, a gente tem que avaliar, dentro de cada um, quais são as percepções que a gente tem a respeito de cada um dos termos, inclusive, envelhecimento. Eu aprendi a ficar muito mais calma esse ano com relação a tudo, de verdade, sabe, acho que a meditação me ajudou muito, eu foquei muito na questão da meditação esse ano, em todos os relacionamentos da minha vida, eu aprendi a identificar relacionamentos que eu podia curtir à distância, né, sabe, pessoas que me faziam mal, que toda vez que tinha algum contato, mesmo que eu gostasse da pessoa, aquilo não estava me fazendo bem, e eu sei que pode ser uma questão minha, não necessariamente da pessoa, como também pode ser da pessoa, enfim, é um conjunto, nunca é uma coisa só quando se trata de relacionamento, são duas coisas, duas pessoas, né, mas, às vezes não tem a química, enfim, e eu aprendi que eu posso gostar dessa pessoa de longe, eu não preciso conviver com ela se essa convivência me faz mal, eu posso ter carinho, eu posso pensar nela, posso, às vezes, entrar em contato, tudo, mas não manter essa relação perto, sabe, eu acho que isso, para mim, foi um grande aprendizado de 2020. E aí assim, só para encerrar, né gente, como eu me sinto com relação a esse ano, de modo geral, a gente ainda vai fazer outros vídeos e exercícios por aqui com relação a isso, mas, eu já falei bastante aqui, esse vídeo já está bem grandão, para falar a verdade, mas, de modo geral, assim, foi um ano muito difícil, ainda está sendo, eu acho que é impossível a gente ter qualquer tipo de resumo, sem falar que foi difícil e muito sofrido, com tantas mortes, tantas famílias que estão, até agora, sentindo esse luto, então, é pensar nisso o tempo inteiro, pensar que a gente tem sempre que, pelo menos na minha concepção, né, como que eu posso ajudar as pessoas de modo geral, se cada um no seu micro universo fizer isso, eu acho que a gente consegue mudar bastante coisa. Tive coisas boas? Tive muitas coisas boas, muitas mesmo, assim, eu falei de ter alcançado vários objetivos que foram importantes para mim, de ter conseguido concluir vários projetos, de ter tido vários aprendizados, mas a gente nunca pode, quando a gente celebra as coisas boas, ostentar, sabe, em um ano que tantas pessoas estão sofrendo, que tantas pessoas voltaram ao nível de miséria, que tantas pessoas morreram e ficaram doentes ou ficaram internadas, foram entubadas, sofreram pra caramba, sabe, e ainda estão sofrendo, por mais que a gente tenha vitórias pessoais, e essas vitórias pessoais, especialmente em um ano tão difícil, elas têm que ser celebradas, mas não ostentadas, porque aí a gente está comemorando, fazendo festa, quando está todo mundo durante uma pandemia, eu acho que não é que a pessoa não tem o direito de celebrar as conquistas e a vida que ela tem, os privilégios que ela tem, mas a empatia com o outro, eu acho que isso é muito importante, então o resumo do ano pra mim, eu acho que é isso, é de empatia com o outro, que tem muito a ver com o que a gente fala aqui de compassividade, de compaixão, então é isso, gente, esse foi o meu primeiro exercício de reflexão sobre o ano de 2020, espero que esses itens que eu citei aqui sirvam como inspiração pra você refletir sobre o seu ano também, pode ser que você queira fazer isso hoje, pode ser que você já tenha feito durante aqui esse vídeo enquanto eu fui falando, desculpa o vídeo ter ficado longo demais, mas era importante, foi uma reflexão, foi um bate-papo, tô aqui sentada no meu sofá nesse cenário ainda improvisado aqui no home office, como eu falei, a gente tá fazendo algumas mudanças por aqui, mas acho que ficou legal, acho que deu pra passar bastante assim, um pouquinho de como foi essa revisão do ano como um todo, vale a pena se você tiver um sistema organizado, com as suas informações, você revisar assim os projetos que você concluiu, os compromissos que você concluiu que foram interessantes, você revisar os objetivos, enfim, as áreas da sua vida, a gente ainda vai falar sobre isso em vários outros vídeos aqui, nesse especialzão aí de planejamento e revisão do ano, enfim, vai ter muito vídeo ainda sobre isso aqui no canal, mas é um bom momento pra você começar a fazer essa revisão se você se interessa, tá bom? Então se você gostou desse tema, desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, se você quiser ver algum conteúdo relacionado ou quiser que eu fale mais sobre alguma coisa que eu comentei aqui nesse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo também, que eu leio todos os comentários, não consigo sempre responder todos, mas eu leio todos e aí eu quero agradecer a sua paciência por ter ficado até aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo!